Muito se fala da Amazônia, que aqui existem animais, florestas, mas pouco se fala de que aqui existem seres humanos, que existem pessoas. Essas pessoas vivem em harmonia com a natureza sem destruir. E são essas pessoas que estão lá no dia a dia defendendo a floresta. Só que elas têm um quadro social muito grave. A estratégia de proteção da floresta tem que ser uma estratégia de população, de apoio social a essas comunidades, aos guardiões dessa floresta. E esse é o objetivo de Saúde e Alegria. E com você, o Grã-Circo, o Corão-Borra! Com sede em Santarém, o projeto Saúde e Alegria trabalha com o conjunto de comunidades que integram as unidades de conservação, assentamentos e territórios da região do Oeste do Pará. Cultura, meio ambiente, saúde, educação, tudo junto. O objetivo que eles colocam na comunidade é de todos esses ensinamentos que eles trazem para as próprias comunidades, mais tarde, trabalharem com seus próprios pés. Médicos, agrônomos, educadores, fazem parte da equipe do projeto. A arte e o lúdico são os principais instrumentos de mobilização e educação. E a equipe se apresenta como um circo. O circo você faz uma palhaçada, mas uma palhaçada construtiva. Por exemplo, assim, e aí, tem cloro? Não, então vamos usar cloro. Quantas gotas é? Duas gotas. Quanto litro? Um litro. Né? Quer dizer, está usando a matemática, está usando o português, está usando a brincadeira, está usando a cultividade, está usando a educação. Hoje o projeto está dividido em quatro grandes programas. Saúde, economia da floresta, educação, cultura e comunicação e organização comunitária. Vamos defender a floresta e assim nós estamos defendendo a vida. O Saúde e Alegria apoia a organização das comunidades na gestão do seu próprio desenvolvimento. Numa região onde a exploração madeireira e a expansão do agronegócio aumentaram o desmatamento, a grilagem de terras e os conflitos sociais. O Saúde e Alegria, ele ajudou muito na organização das comunidades em relação aos seus direitos, né? Os 80 motosserras que estão fazendo a derrubada esta área aqui. O Saúde e Alegria tem apoiado também as representações dos territórios através de oficinas, seminários e mapeamentos participativos. Com os mapas, as comunidades podem enxergar melhor o conjunto do território. A distribuição dos recursos naturais, as ocupações irregulares, ver onde tem porto de saúde, onde não tem escola. A partir do momento que esses dados são gerados pelas comunidades, essas imagens viram documentos que também servem aos órgãos públicos na aplicação de políticas mais adequadas para a região. O primeiro esperma que alcançar o óvulo será o único que ficará para a fecundação. Pois então podem começar o amor quando eu der o sinal. Longas distâncias, dificuldades de transporte e comunicação fazem com que doenças simples e evitáveis tornem-se graves. Diante disso, o projeto vem construindo, em parceria com o poder público, um modelo de saúde adaptado à realidade ribeirinha. É um trabalho de medicina preventiva, principalmente. É baseado na educação e prevenção. Mas nós temos atividades em medicina e em saneamento muito voltadas para corrigir essas deficiências básicas. Quer seja, construção de microsistemas de água, poços, banheiros, essas são as pedras sanitárias, cloração da água, melhorando muito as diarreias. Como a gente se sente feliz abrir uma torneira pela manhã e lavar seu rosto? Temos uma unidade móvel de saúde, que é o Barco Abaré. Ei, meus amores! Você é procheco, minha pessoa! Através de visitas programadas, nós damos assistência de saúde aos comunitários nas próprias comunidades. Vem, Nandão, Bocão. Vem, Nandão. Para ir até Santarém, tem comunitário que não tem condições de daqui pagando passagem, chegar lá, não tem casa para morar. Aqui a gente faz consulta, faz exame, faz cirurgia. E aí, está vindo alguma coisinha já? Cheguei. Chegou? Cheguei. Pega, 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 palha. Pega, pega, palha e vem tecer. A diminuição dos recursos naturais tem dificultado cada vez mais a sobrevivência dos ribeirinhos. Diante disso, o Saúde e Alegria promove alternativas econômicas, que aumentam a renda das comunidades e reduzem o impacto sobre o meio ambiente. Aqui em Cachoeira do Oruan, nós montamos uma micro hidrelétrica de baixo impacto ambiental. Com essa energia, nós montamos uma novelaria, criando uma renda familiar a mais para a comunidade. No Arapiúns, na região do Lago Grande, nós apoiamos os grupos de mulheres para adequar o artesanato tradicional de cestaria aos padrões de mercado. E acabou se transformando numa experiência que já está sendo expandida para outras comunidades. Pega, 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 palha. Pega, pega, palha e vem tecer. Para a Rádio Água Coranga, ZYD171, o Ecológico da Amazônia. Nas áreas rurais, o acesso à informação e uma educação de qualidade ainda é muito difícil. Apesar de quase metade da população ter menos de 15 anos, a maioria das localidades não conta com o ensino médio completo. O Programa de Educação, Cultura e Comunicação atua justamente com esse público, desenvolvendo atividades de apoio às escolas, professores, crianças e adolescentes. A rede Mocoronga é formada por grupos de jovens que são treinados para atuar como repórteres comunitários. Eles produzem programas de rádio, jornais, vídeos e outras mídias eletrônicas que ajudam nas campanhas educativas e no resgate da cultura tradicional. Aqui, mostrando a produção de uma fotonovela. Qual que é seu personagem? Ele era o papel do boi. Rádio Mocoronga. Nós aprendemos muito com saúde e alegria. Foi algo assim que foi muito forte. Foi a questão da saúde, da educação. Nesses anos todos, a gente já vê muitos avanços no trabalho. Seja na melhoria da situação de saúde das comunidades, de educação, renda econômica, cidadania, organização social. O projeto conta hoje com uma rede de moradores dessas próprias localidades, atuando como multiplicadores, voluntários, levando as experiências para as novas áreas. E muitas das soluções encontradas, de baixo custo, alto impacto, já estão servindo, inclusive, como referência para as políticas públicas da região. O nome do projeto Saúde e Alegria foi bem colocado. Se a saúde, a pessoa não tem alegria, vive pensando, mas tanto com a saúde, está com alegria. Muito obrigado pela participação de vocês. E essa é a TV do Mocorongo. Estou chegando hoje para fazer um circo com você. Beijo para as meninas solteiras. E a TV do Mocorongo. Saúde e Alegria para você.